A mulher está se empoderando e tal. A minha grande questão é se empoderando do quê? Qual é o poder? Será que ela já conseguiu descobrir qual é o poder dela? E mais do que descobrir qual é o poder dela. Será que ela consegue se olhar no espelho e se ver como um indivíduo com direitos e com poder para fazer aquilo? Porque ele disse que queria me matar, que ia tacar fogo na casa. Aí depois, eu disse, agora como é que eu vou fazer para trabalhar? Não existe mulher reclusa no sistema prisional que não tenha sofrido sucessivas violências ao longo da vida. Se nós tivermos várias mulheres para escolher com quem se relacionar para formar uma família ou para ter um relacionamento, e nós tivermos mulheres negras e mulheres brancas, a mulher branca vai ser muito mais fácil de ser escolhida do que uma mulher negra, que ainda é vista apenas como objeto sexual. Para você ser alguém nessa sociedade, para você ser uma, você tem que ter um RG, você tem que ter um CPF, você tem que ter conta bancária, porque senão você não é considerada uma. Então, de quem a gente está falando quando a gente fala nenhuma a menos? Eu vou ser mulher. É legal ser mulher. A mulher sofre. A mulher é oprimida, a mulher é menor, a mulher não tem voz. Não. Eu nasci assim, entendeu? Porque o que se quer é que as minorias se descubram. E descubram a força que tem, o local que tem, o poder que tem, a inteligência que tem. Porque é um cidadão igual a qualquer outro. As notícias mostram todos os dias crimes de feminicídio, que colocam o Brasil no quinto lugar no ranking de países nesse tipo de crime. A cada 11 minutos, uma mulher estuprada no Brasil. Três em cada cinco mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos. A taxa de desemprego é muito maior para as mulheres. E daí eu me pergunto. Hoje, tu te olha no fim do dia, tu te reconhece, tu sabe quem tu é, tu sabe qual é o teu poder. Aí sim, sabendo o teu poder, tu vai te empoderar. Sabendo que o final disso tudo, que todo mundo busca, é a felicidade. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.